Olha, depois de um ano fechado para reformas, o Teatro Calil Haddad reabre neste fim de semana com uma programação cultural recheada de música, dança e teatro. Vamos ver. De cara nova, é assim que o Teatro Calil Haddad está. O prédio passou por uma série de adequações de normas de segurança e acessibilidade. O teatro é povo e nós temos uma programação de fevereiro de comemorar o final da reforma que a gente quer compartilhar com todo mundo. A obra foi feita com recursos próprios do município, na ordem de 600 mil reais. O teatro ganhou melhorias com a troca de madeira do palco e revisão da parte elétrica e hidráulica. Também ganhou reforço dos itens que obedecem às normas de segurança, como essa porta de emergência instalada na plateia e pintura anti-incêndio nas paredes e teto. O balcão recebeu essa grade de proteção e também aumento na altura do peitoral. Tudo para evitar riscos e acidentes. Segurança e acessibilidade. Então foi aberta uma porta nova de emergência na plateia, o parapeito do balcão foi elevado, a sinalização, o sistema de prevenção de incêndio, todo o palco foi tratado com material anti-chamas, toda a sinalização de cadeiras, degraus, de fileiras, está tudo novo, corrimão, está tudo de acordo com as normas, banheiros para deficientes, camarim para deficientes, enfim, cumprindo todas as formalidades. Durante o mês de fevereiro estarão se apresentando aqui neste palco premiadas companhias de teatro, dança e música. A reabertura do Calil Haddad acontece neste sábado a partir das 8 da noite com o espetáculo Infanto Juvenil Sopa de Pedra. A programação artística é um passaporte gratuito para o público maringaense embarcar no fascinante mundo da cultura e das artes. Estão todos convidados a vir comemorar com a gente a abertura do nosso teatro mais bonito, mais querido. Então, deixem a programação, se organizem, convidem os amigos, a família e venham ao Calil Haddad. Muito legal! Então, final de semana nós temos atividades culturais lá no Calil Haddad. Então, vamos lá.